Boa noite, boa noite, boa noite você de casa, boa noite pessoal que está aqui hoje na Casa da Caridade, hoje nós estamos com presentes aqui também na casa e eu sei que você está esperando o Max e aí de repente entra a Mayra, não é? É só para fazer a abertura, quero agradecer imensamente a ele porque ele é um palestrante incrível e é muito difícil fazer a abertura de palestra do Max, do Flamarion, é muito, muito difícil mesmo, mas fui convidada hoje para abrir e quero abrir agradecendo em meu nome, em nome do Daniel, em nome da Casa da Caridade, toda a ajuda que eles vêm dando, todo o estudo que a gente vem aprendendo junto com eles e é uma honra e um prazer imenso. O tema de hoje é interessantíssimo, é muito atual e é o que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber, inclusive eu e eu vim muito empolgada para assistir essa palestra, que o tema é a morte em tempos de pandemia, o que é a morte, podemos nos preparar? Como? É um tema de grande relevância para todos nós, mas antes da gente começar, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos materiais, não é? Abrir os nossos olhos espirituais, pedir a força que vem dos céus, da espiritualidade amiga, para abençoar o palestrante nessa noite, para que da sua boca saiam as palavras que edificam, né? Edificam o nosso lar, onde a gente estiver assistindo, edificam o nosso espírito, nos ensina, nos faz compreender o porquê da nossa existência, o porquê da nossa passagem e nós pedimos a Deus nesse momento que visite cada um que está em estado de necessidade, visite cada casa que está precisando do socorro do alto, do socorro dos céus. Que Jesus Cristo, nosso amado irmão, possa visitar cada doente em cada hospital ou no seu lar, possa soprar ar nos pulmões daqueles que estão precisando, possa ir de encontro ao socorro, possa lhes dar auxílio, lhes dar refrigério e que nesse momento ele visite cada um que está precisando de uma cura, que está precisando passar pelo processo da doença, que ele seja força, que ele seja escudo, que ele seja o broquel. Nós pedimos também a intercessão de Jesus Cristo junto ao Pai para visitar cada um que está nos lares, nos asilos, nos lares transitórios, aqueles que estão em estado de necessidade nas ruas, nossos irmãos que hoje pelejam no meio da rua, nós pedimos por eles também, Senhor. Pedimos por todas as casas espíritas, todos os palestrantes espíritas, todos os irmãos que trabalham na Seara Cristã, todos os irmãos que trabalham na Seara Espírita. Nós pedimos, Senhor, aumentar a nossa fé e nossa capacidade de trabalho. Pedimos pelos nossos irmãos de todas as religiões, de todos os templos e igrejas, de todos onde eles professarem a fé que o Senhor visite e abrace a alma de cada um. Pedimos também pelos presidiários que estão em cárcere no Brasil e no mundo inteiro. Que Deus seja a fonte de arrependimento e também de perdão, como é sempre. Nós pedimos por aqueles que estão passando pela depressão, que estão passando pelas doenças psicológicas, aqueles que não estão podendo sequer pedir socorro, não conseguem pedir socorro, mas estão precisando. Pedimos também pelos inlutados, Senhor, por todos aqueles que estão passando o processo de luto, pelo processo da saudade, da aceitação de que o ente querido não está mais próximo, mas pedimos, Senhor, dá a paz, dá a aceitação, dá o conforto e dá o consolo e transforma toda essa dor em saudade. Nós te agradecemos, Deus Pai, pela oportunidade de assistir essa palestra de hoje. Abençoa o palestrante, abençoa as nossas casas, os nossos lares, o lugar onde nós exercemos as nossas profissões materiais. E te agradecemos por tudo. E tudo isso que nós te pedimos e agradecemos, não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, graças a Deus. E eu escolhi uma mensagem, né, do Espírito do Emmanuel, pelo Chico Xavier, do Caminho, verdade e vida. A mensagem escolhida pelo Daniel hoje foi a mensagem 97. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me-se? Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristeceram-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiá-lhe Jesus, o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Carfanaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo e ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo, com respeito aos raciocínios que lhes eram peculiares. Não deseja interar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado das bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. E é isso. A gente inicia essa palestra falando sobre a morte em tempos de pandemia, com a pergunta se nós podemos nos preparar. E só há um caminho de preparação para tudo, para a vida, para a morte, para a arte de viver e a arte de morrer, né? Como diz o mentor, há muita vida dentro da morte. Então, amas o bastante? É o amor que vale a pena nesta e em qualquer outra encarnação. Se preparar para a morte, se preparar para uma despedida, para uma volta ao verdadeiro lar, só será possível se você utilizar do amor. O amor é a solução para todos os problemas. O amor é o que une as pessoas, é o que resolve os problemas, é a essência divina. Então, se nós aprendermos a amar verdadeiramente, nós aprenderemos como aceitar todos os designos do Mestre e todas as consequências dos nossos próprios atos. Agora eu vou chamar o Max, que é o que interessa, né? E aproveitando para agradecer muito a ele, muito, e espero que ele volte centenas de vezes. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi e da humilde Galileia permaneça em nossos corações hoje e sempre. O tempo que nós vivemos é um tempo de provação coletiva, em que muitas almas têm sido levadas ao plano espiritual de modo coletivo. Nós estamos vivendo a desencarnação coletiva como, em certos momentos do nosso ciclo evolutivo, nós experimentamos. E nesse momento de transição planetária, em que o planeta se prepara para alçar voos em mais altos níveis evolutivos no mundo de regeneração, é necessário que esses movimentos se façam para que muitas consciências em sono despertem. despertem aqui ou despertem lá no plano espiritual, mas despertem. O ponto fundamental de tudo isso é que nós temos que fazer uma transição também de um processo em que nós estamos no campo material para um processo em que nós estaremos num campo que se chama espiritual. Duas dimensões distintas da matéria, não obstante matérias, que nós temos que vivenciar como parte do processo de evolução que todos nós precisamos exercer se quisermos ser perfeito, como o perfeito é o nosso Pai Celestial, como nos convida Jesus. A morte, infelizmente, tal como o sexo, tal como outros assuntos complicados, tem sido tratado subliminarmente, marginalmente, nos nossos ensinos, tanto acadêmicos, quanto nos ensinos religiosos. E coube a Paulo, apóstolo, trazer esse assunto de maneira mais explícita à época dele, aos coríntios, que era um dos lugares onde ele teve que trabalhar muito. E coube, depois, a doutrina espírita, fazer compreendido o que Paulo ensinou, o que Jesus ensinou, para que nós possamos tirar esse campo, que parece ainda complicado, de entendimento da morte, para um campo que é natural. Porque se nós percebermos, ao final deste encontro, nós notaremos que não há morte, na verdade. Há uma passagem de um mundo para outro, há uma passagem de uma dimensão espiritual, onde certa frequência vibratória predomina, para um outro campo, onde outra frequência, muito mais rápida, de vibração, irá ser a regra. Por isso, Paulo nos disse, morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Só pode dizer estas palavras quem compreendeu o que é morte. Porque aqui, Paulo afronta o que muitos temem, que é a morte. Mas ele afronta, de uma maneira natural, porque ele sabe o que significa. Essa é a carta aos coríntios, no seu capítulo 15. E Paulo nos coloca aqui, de uma maneira lúcida, que não existe morte. Morte, na verdade, é um processo. Então, nós temos que perguntar, o que é morte? Mas, antes de responder, nós vamos ter bases, bases científicas, do ponto de vista espiritual, que nos foi negada durante muito tempo pelas escolas religiosas do mundo, e, de outras maneiras, nos foi ensinada de maneira também não adequada, de outras vezes, ficou restrita aos iniciados, de vários tempos, do nosso processo evolutivo, e que, como é a doutrina espírita, colocar a toda a gente, como Paulo fez com o Evangelho de Jesus, quando levou o Evangelho aos gentios, a doutrina espírita repete esse trabalho de colocar a toda a gente o conhecimento nobre, o conhecimento superior, que nos foi permitido trazer à Terra depois de um tempo em que nós estivéssemos amadurecidos. E, lá, nós aprendemos, com a doutrina espírita, que nós somos formados por três corpos. Na verdade, nós temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual, e um terceiro corpo, que é, entre aspas, que, na verdade, é a alma, a essência de tudo. E nós, quando estamos encarnados, estamos revestidos de um dos corpos, que é o corpo grosseiro, mas estamos, este corpo grosseiro, revestindo um outro corpo, que é o corpo espiritual, que, à época, Paulo chamou de corpo espiritual, a doutrina espírita chama de perispírito, e outros estudiosos do tema chamam de diversos termos, e que não compete-nos aqui examinar agora. Mas, o fato é que é importante sabermos que o corpo físico é putrefável, o corpo físico é perecível, o corpo físico resume exatamente o que nós lemos no Evangelho, do povo estes para o povo altaraz. Ou seja, o corpo que nós, espíritos, assimilamos quando encarnamos, quando tomamos este novo corpo, é formado por partículas deste mundo, por átomos que se aglutinam, formando moléculas, formando os órgãos, mas tudo isso direcionado pela mente, direcionado pelo espírito. Por isso que, quando alguém morre, a primeira coisa que acontece é a desagregação, que vai redundar na putrefação natural. Por quê? Porque não tem mais a energia que mantém as moléculas ligadas sob um comando superior, que é o espírito. Portanto, quando o espírito chega, ele aglutina estas moléculas, forma o corpo segundo as suas necessidades, e quando ele volta, ele deixa de agir sobre essas moléculas, e elas voltam ao estado de entropia, como a termodinâmica nos ensina. Elas voltam para o estado de energia mais baixo. E é isso que acontece com o fenômeno da morte. Então, quando nós morremos em essência, nós largamos um corpo, mas permanecemos com o outro. Por isso que, quando há uma aparição de um espírito, normalmente ele se mostra com a apresentação que ele tinha na última encarnação, ou a apresentação que mais significativa foi para ele. Mas é sempre uma réplica, este corpo físico, do que ele está mostrando. Então, atenção, morrer é uma das coisas mais naturais que tem. Largamos um corpo grosseiro, que nos constrange, que precisamos, muitas vezes, largar dele durante várias vezes, durante o sono, porque ele é pesado, ele oprime, ele é um ergástulo, ele é uma prisão, mas necessária, para que o espírito progrida. E quando voltamos para o mundo de lá, voltamos leves, se, obviamente, cumprimos o nosso desiderato no plagenamento reencaratório que propusemos fazer. Então, a alma nada mais é do que apenas um espírito encarnado. Quando o espírito desencarna, ele passa a ser apenas uma alma desencarnada. Sempre somos alma, com o corpo grosseiro ou sem o corpo grosseiro, mas sempre com o corpo espiritual, com o corpo que nós chamamos de corpo sutil. A morte do corpo, na verdade, ela desata os laços que prendem a alma a esse corpo. Toda vez que você reencarna, átomo a átomo, molécula a molécula, vai se ligando o perispírito ao corpo físico. Cada vez que vai crescendo o feto, ele vai crescendo também nos seus aprofundamentos de ligação. A tal ponto que desligar-se logo no começo da reencarnação é mais fácil do que desligar-se quando o corpo já está feito. Por quê? Porque já foi aprofundado o vínculo magnético que existe entre o corpo espiritual e o corpo físico. Por isso que abortos espontâneos são comuns, em essência, porque o espírito, por exemplo, pode desistir daquela encarnação, pode ficar com medo de querer voltar e se ele se desligar desse corpo que está em formação é relativamente mais tranquilo do que ele fazer isso depois que já está nascido o corpo. Quando ele faz isso e às vezes o corpo consegue, vamos dizer, continuar crescendo, nós chamamos de natimorto porque não tem espírito ali. Então o corpo respeita o processo da multiplicação biológica que é natural, mas sem que tenha participação de um espírito. Então largar o corpo no começo é mais fácil, mas é o que enraíza. Você só larga quando o corpo começa a perder as suas energias, começa a enfraquecer numa morte natural e a força que liga o perispírito ao corpo espiritual, ou melhor, ao corpo físico, vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais fraca até que o perispírito não se liga mais a ele e aí ele a abandona. E é como se fosse uma roupa velha que não presta mais que o perispírito ou o espírito deixa para trás. portanto nós fazemos essa viagem de volta para o mundo espiritual como fizemos a viagem de volta para o mundo físico quando chegamos aqui. Agora atenção, por incrível que pareça, o morrer é muito mais fácil do que o nascer. Quando a gente estuda o tema com profundidade, nascer dá muito mais trabalho do que morrer, porque nascer é uma tomada de decisão que você faz lá, você assume compromissos, ninguém desce aqui na Terra em termos de, vamos dizer assim, passeio, lazer, não. Isso são movimentos parciais. A nossa razão de estar aqui na Terra é provas e expiações. A nossa razão de estar aqui na Terra é executar determinadas demandas, determinados compromissos, determinadas missões, determinadas tarefas que lá em cima assumimos sob os auspícios dos nossos benfeitores. portanto, quando estamos para nascer, isso pesa, porque você tem um compromisso, primeiro com você mesmo, com a sua própria consciência, mas a sua consciência reverbera a consciência cósmica. Então você também tem um compromisso com o Criador e nascer e assumir esse compromisso e o medo de não dar conta de cumprir faz com que, por exemplo, alguns abandonem, voltem e peçam mais tempo para poder conseguir entrar na carne e passar pelas provas. Sabe por quê? Porque você esquece o passado, você só tem aquilo que se chama intuições, vagas lembranças e você é como um aluno que está fazendo uma prova mas não pode consultar o livro. Se você estudou bem, se você está bem definido que você quer aquilo mesmo, você consegue forças para vencer as provas quando elas aproximam. E todo mundo aqui, todo mundo que está nos vendo, todo mundo que está nos ouvindo, sabe que chegará uma hora que os testemunhos que nós lá estabelecemos, nós teremos que faceá-los. E se tivermos preparados para ele com o amor que a Mayra nos colocou aqui agora, nós seremos muito mais bem sucedidos do que quando estamos ausentes dele. E é importante que nós tenhamos isso porque o ato de morrer é a libertação e o retorno para o mundo espiritual onde nós teremos que prestar conta do que nós fizemos, da oportunidade que nos foi dada, que nada mais é do que a encarnação. A encarnação equivale a um dia de aula. Será que eu aproveitei esse dia de aula bem aproveitado? Ou será que eu matei a aula? Ou será que eu brinquei durante a aula? Enfim, essas situações de analogia servem para nós nos referirmos. A volta, quando o Espírito vai para o mundo espiritual, ele volta a ser o que ele é, o Espírito que ele sempre foi. Lá é a pátria definitiva. Portanto, a morte nada mais é do que você voltar para de onde você veio. Mas atenção, ninguém aqui está dizendo que a morte deve ser abreviada. Isso é um risco de alguns pensarem assim. Quando você abrevia a morte por sua própria decisão, isso é um afronta às leis de Deus. Isso é um autocídio. Isso é um suicídio. E há maneiras de se suicidar. ao suicídio direto que a pessoa planeja, antecipa, ao suicídio involuntário e inconsciente quando a pessoa vive uma vida toda ela desprovida de recursos espirituais, como se isso aqui fosse a razão de ser dele. Gasta todas as suas energias em coisas venais, em coisas que são veleidades, coisas que não têm valor para o Espírito. e se perdem em coisas que ficam aqui, que ele não leva consigo. E esse é um tipo de suicídio também. André Luiz, um clássico autor espiritual, relata quando chegou no mundo espiritual que ouviu sem compreender que ele era um suicida. Só foi entender isso quando conversou com o médico já em nosso lar e ele entendeu que o modo dos viventes dele, o como ele viveu, ele, na verdade, subtraiu o tempo que ele tinha para os seus interesses carnais, banais, humanos, materiais, sem se preocupar em ser espiritual. Ele ficou no mundo e foi mundano quando ele deveria estar no mundo sem ser mundano. É isso que é o grande dever de todos nós que descemos aqui. Mas atenção, existe uma diferença entre morte e desencarnação. isso é muito importante porque há muitas pessoas que morrem e não desencarnam. Mas como assim, Marx? Você está me deixando confuso. Não, vamos explicar. Quando você se vincula ao corpo, nós dissemos átomo a átomo, molécula a molécula, mas existem sete centros de força que são mais fortes, que os hindus chamam de chakras. Esses centros de forças, eles vinculam o corpo físico ao corpo espiritual de maneira muito concisa, muito tenaz. Quando você desencarna, eles vão se desprendendo pouco a pouco. Quando temos merecimento, somos acompanhados pelas parteiras do mundo espiritual, pelos assistentes que vão desatando esses laços de maneira gradativa e sem que soframos. E através de passes magnéticos. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre isso, existe um livro esplêndido que chama-se Obreiro da Vida Eterna em que André Luiz descreve isso de maneira muito, mas muito clara. E lá você vai vendo esse processo sendo desligado pouco a pouco e fica um último ponto, um último centro de força que se desliga que é o que nós conhecemos por esse centro de força aqui que é o mais importante de todos, que coordena todos os outros, que chama-se coronário. Ele se liga no corpo físico ao corpo espiritual. é como se fosse o cordão umbilical do espírito quando ele está desencarnando. Não é que a gente corta como corta o cordão umbilical quando a gente está na terra. A gente desata diminuindo a intensidade dessa força até que ele se solte. Como você desliga uma energia diminuindo a intensidade até que o fio não esteja mais energizado. É assim que funciona. E aí quando isso acontece ele desencarnou. Mas quando isso não acontece você pode enterrar ser enterrado e esta ligação permanece prendendo o corpo físico ao corpo espiritual. E por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque desrespeitamos leis divinas como por exemplo o suicídio. O suicídio pode levar a uma situação dessa dependendo do estágio, do grau, da intensidade. O suicídio varia ao infinito. Gente, nós não podemos aqui sempre trazer aqui como um padrão. São várias situações. Tem desde o agravante até o atenuante para quem toma essa decisão consciente ou inconsciente. Mas o fato é que muitas vezes e a literatura espírita referta nisso nós temos vários casos de suicidas que continuam sendo ligados ao corpo e chegam a sentir a experimentar todos os processos da desencarnação depois que ele foi inumado. Como por exemplo ele sente sendo comido pelos vermes. E isto repercute porque o cordão fluídico está vinculado e o que nos faz sentir não é o corpo físico que sente é o que sente é a alma. Então o que você recebe passa pelo corpo físico passa pelo pé do espírito e a alma recebe. Então por exemplo se você conseguir isolar o corpo físico do corpo espiritual o corpo espiritual não sente. O nosso medicamento abençoado quando você faz uma cirurgia faz isso. interrompe essa condução elétrica porque é uma condução mento-eletromagnética na verdade e que faz com que o corpo espiritual não receba. Logo a alma também não recebe você não sente dor. Existem pessoas que dão paz e que você fica isolado sem precisar de tomar nenhum remédio e evita isso. Mas quando houve essa desencarnação lamentavelmente a situação não se dá desta forma e a pessoa fica repercutindo nela todas as sensações que acontecerem ao corpo físico. É muito importante que se conheça isso. Então quando acontece isso a pessoa morreu mas não desencarnou. Isso pode levar dias meses até anos. Aí se fala mas o corpo já foi todo putrefato. Sim, mas a repercussão ainda continua em muitos casos. Por isso precisamos saber morrer porque morrer é uma arte de viver para morrer que nós vamos ter que aprender. Então a desencarnação o que é a verdadeira razão que nos interessa aqui ela precisa ser compreendida e vivida. Uma pergunta que nos interessa já demos algumas partes que respondem a essa pergunta. Será que há sofrimento ou não há sofrimento nessa travessia do mundo físico para o mundo espiritual? Na verdade tem sofrimento antes todos nós já sabemos disso quando experimentamos as dores físicas. Essa é a dor que nós podemos minimizar mitigar com os remédios da medicina terrestre. Mas existe uma dor também que pode acontecer durante o processo e uma dor que pode acontecer pós desencarnação. O caso de um não desencarnado morto nós estamos falando dessa dor por exemplo. Então nós podemos sofrer sim antes e sentimos isso quando estamos vendo dores no corpo físico que nós tentamos minimizar durante e depois. Mas atenção o último alento que nós damos quase nunca é doloroso. A maior parte dos espíritos do planeta Terra não conseguem conscientemente presenciar o que acontece durante a sua passagem. Ele percebe um pouquinho antes e vai perceber depois que está do lado de lá. Eu disse a maior parte porque existem alguns espíritos muito elevados que eles inclusive controlam a sua própria desencarnação não precisa de ajuda e eles sabem conscientemente a hora que já estão no plano físico e a hora que estão no plano espiritual eles estão num outro estágio evolutivo. São os ícones do bem que nós recebemos muitas vezes entre nós. Mas acontece que durante a morte nós precisamos ter esse movimento no grande volume de pessoas deste planeta de amparo do mundo espiritual. Porque ali nós vamos ter uma extinção da vida gradativa pouco a pouco. Agora mesmo essas quatro semanas atrás cinco semanas atrás já vai entrar na quinta semana nós acompanhamos a desencarnação e acompanhamos inclusive espiritualmente de uma pessoa muito querida já em estado de senil mas de qualquer forma estava lúcida vivia bem e infelizmente ou felizmente a realidade a gente costuma dizer infelizmente porque ela se afasta da gente mas para ela foi felizmente porque ela cumpriu o compromisso dela aqui e nós assistimos e ela sentia as dores que a dor física propiciava e a morfina às vezes já não estava fazendo efeito e nessa hora quando entrava o trabalho espiritual quando entrava os passos magnéticos a distância que ela recebeu vários a morfina começava a fazer efeito e os médicos não entendiam porque que ora a morfina não funcionava e ora a morfina funcionava e ela ficou dois ou três dias nessa angústia nessa agonia que é muito dolorida mas ela já estava mais lá do que cá por quê? porque os olhos já estavam esgaseados ainda que houvesse vida orgânica ela estava distante já da terra e aí ela começa a ver pessoas e você fala nossa parece que ela está alucinada não ela está vendo mesmo é você que não está vendo tão alucinado espiritualmente falando seríamos nós que não vemos mas ela vê e ela começa a conversar com pessoas e foi o que aconteceu com ela mas aí do trabalho a distância nós trabalhamos na comunhão espírita de Brasília no grupo León Denis nós temos uma médium muita amiga nossa nós somos um grupo já de longa data lá e ela foi solicitada por mim para nos ajudar e ela tem uma faculdade mediúnica que é anímica também de se dobrar e ir para o lugar onde a pessoa está e em espírito é claro e ela esteve lá e ela viu e entrou em sintonia entrou em conversas com os benfeitores que estavam acompanhando a desencarnação dela ela tinha uma amiga espiritual já um pouco mais elevada que estava acompanhando o tempo dela e aí ela colheu as informações e nos trouxe a informação nós registramos a informação que ela registrou e nós verificamos que a grande dor dela não era a dor física a grande dor dela sabe qual era gente isso foi um fato acontecido cinco semanas atrás vai entrar na quinta semana sabe o que que era? ela falou assim eu estou arrependida estou arrependida porque eu podia ter ajudado mais pessoas do que eu ajudei eu estou arrependida porque aquelas pessoas que estiveram ao meu lado que eu podia ter feito mais eu não fiz e eu estou arrependida por aquelas pessoas que eu não fiz nada por elas e tinha que ter feito então veja que a consciência não é o juiz de fora que vem a consciência da própria pessoa envergando a comparação entre o que ela planejou e entre o que ela executou começa o duro movimento de auto avaliar-se que torna-se proeminente torna-se evidente no mundo espiritual porque não tem como mais ser obliterado pela carne que diminui as vibrações e as percepções do espírito sem a carne e ela já estava mais fora do espírito do que dentro da carne ela estava percebendo tudo isso mas ela tinha também um processo que a constrangia que era um trauma de infância como ela era uma nossa irmã era uma católica romana e cumpridora de todas as exéquias que ela ali professava ela teve na infância dela um padre que durante o processo de catequismo ela foi levada a ter medo do inferno porque da forma como ele fez para ela para os outros talvez não tenham causado o mesmo impacto mas para ela causou um trauma terrível e esse trauma foi acordado exatamente na hora da desencarnação ela temia e os olhos esgazeados a médium nos disse era exatamente o terror que ela tinha de ir para esse tal de inferno que queimava eternamente porque isso era muito forte nela olha como é complicado quando a gente não entende a vida no mundo espiritual apesar dela ser casada com um espírita que já tem mais de 40 anos de espiritismo do lado dela ela nunca professou o espiritismo ainda que os dois não tivessem nenhum problema com as suas religiões todos os dois respeitavam mas mesmo assim ela não aprendeu essa lição e passou por essa dificuldade mas graças a Deus o mundo espiritual é profícuo em bênçãos de acudir de acolher de ajudar e o benfeitor conversou com ela acalmou e olha que interessante ela vinha com esses olhos esgaziados com essa situação de desespero depois desta visita da médium passou a não ter mais nenhum evento disso ela tinha as inconstâncias naturais mas que eram fisiológicas decorrentes dos remédios e não mais decorrente dela mesma então esse processo do durante é muito mais em função do que carregamos as nossas consciências e é muito importante que nós saibamos conduzir-nos enquanto estamos a caminho para que não aproveite somente na hora que a gente faz esse exame de consciência quando está do lado de lá é interessante e é mais do que isso é até inteligente pensar nisso antes por isso que a gente tem que pensar na morte sim não esperando a morte a gente tem que pensar na morte porque se tem uma coisa comum entre todos nós é que nós vamos fazer isso mais cedo ou mais tarde graças a Deus não sabemos quando né graças a Deus porque se soubéssemos até oraríamos inclusive os nossos procederes na verdade nós precisamos fazer aquela nada se eu fosse desencarnar hoje será que eu estou preparado? essa é uma pergunta que se você começa a fazer e você encontra uma resposta que te incomoda você fez a pergunta ainda há tempo faça o esforço para ver o que te incomodou nas respostas para mudar eu gosto sempre de usar comigo mesmo uma figura que me faz muito bem é como se você estivesse naquele caixão e você estivesse ali sendo velado por uma série de pessoas que estão ali é umas provavelmente afeições caras para você outras estão ali para cumprir determinados procedimentos humanos e outras estão ali até mesmo sem nenhum interesse mas imagina que você ali estivesse ouvindo tudo que as pessoas pudessem falar de você olha é esse é o exato acontecimento com Dimas no livro Obeiros da Vida Eterna quando as pessoas começaram a falar de um passado dele em que ele estava comprometido com certa coisa aquilo repercutia e ele gemia tremia em pé espírito o corpo nada sentia mas ele captava as emissões mento eletromagnéticas que vinham das pessoas que estavam ali e ele sofreu durante o tempo todo quando o corpo foi velado isso era década de 40 para 50 normalmente eles velavam o corpo muito mais tempo do que a gente faz hoje e ele sofreu isso a mãezinha do mundo espiritual estava com ele no colo como se fosse um filho que estava de novo parindo para o mundo espiritual em que ela estava ali ajudando um convalescente e repercutia nele e só foi desatado o cordão fluídico dele na hora da inumação porque ele precisava de restaurar-se para que ele pudesse chegar um pouco mais fortalecido para uma casa de convalescimento que se chama casa de Fabiano ou casa transitória de Fabiano que é o lugar onde você fica lá no caso desta equipe espiritual você fica se recuperando se fortalecendo para entrar de novo no mundo espiritual propriamente dito quando você tem essa assistência que o Dimas teve esse é o procedimento mas varia tem pessoas como o cavalcante desse mesmo livro que praticamente já estava pronto não precisava nem de passar pela casa transitória de Fabiano tanto é que o sono dele foi de um dia só o Dimas foi o de vários dias o sono reparador que se faz lá no mundo espiritual por quê? porque ele já tinha as conquistas espirituais viveu a vida se espiritualizando e conseguiu desta forma atingir aquilo que se chama realizar o seu padrão vibratório necessário para encontrar o mundo espiritual em sã consciência e esse movimento de estar preparado para ir para o mundo espiritual faz com que você encontre um lugar no mundo espiritual que te espera por quê? porque você saiu de lá de uma colônia espiritual e você voltará para algum lugar no plano espiritual se as suas foram as conquistas que se espera você voltará para esta colônia ou até para uma colônia mais elevada do que essa dependendo de como você viveu aqui mas atenção muitas vezes é vedado o retorno a certas colônias das quais as pessoas vieram porque ao invés de cumprir aquilo que ela prometeu a si mesma sobretudo ela fez o contrário ela chegou do lado de lá com débitos e não com créditos e não é dado a ela a permissão de acesso àquela colônia espiritual e ela pode passar em lugares menos vamos dizer assim agradáveis que podem ser até desagradáveis que podem ser tenebrosos dependendo do que ela fez da oportunidade que lhe foi concedida então André Luiz por exemplo ele só foi resgatado do mundo espiritual inferior que nós chamamos de umbral depois de oito anos ali no umbral fazendo a depuração das suas sujidades espirituais aquilo que ele contraiu em atacado ele vai depurando pouco a pouco a varejo no mundo espiritual até que ele conseguiu se sintonizar numa prece e foi amparado e levado para ser tratado como um paciente no mundo espiritual então vejamos como é dependente o nosso estado lá de como foi o nosso viver aqui isso é muito importante porque todos nós teremos um lugar ao chegar lá qual será esse lugar depende do que fizermos aqui com nossa própria opção de viver no mundo espiritual então nós temos uma série de possibilidades ir para umbral inferior ir para umbral denso ir para colônias mais elevadas e tudo dependente de como nós tenhamos vivido aqui o importante é viver bem aqui significa viver fazendo não a nossa vontade mas a vontade do pai que está no céu por isso que a prece dominical nos ensina isso seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu assim na terra como no plano espiritual ora mas o que é fazer a vontade de Deus perguntar perguntar a alguém fazer a vontade de Deus é exatamente o que Jesus nos disse quando estava partindo um dia antes de ser entregue aos algozes ele disse assim um último mandamento eu vos deixo que vos ameis uns aos outros como eu Jesus vos amou então não era mais impessoal amar ao próximo como a si mesmo ele passou a ser um referencial ele passou a ser aquele que você pode se espelhar quando você tiver dúvidas que Jesus faria que se fosse Jesus nesta situação de prova que eu estou vivendo aí você fala Jesus perdoaria então por que que eu não me esforço para perdoar também e essa é uma das duras provas quando nós somos afrontados quando nós somos de alguma forma provocados no nosso ego no nosso orgulho e nós queremos devolver a ofensa quando ofendidos se você parar para pensar ele ensinou durante todo o período que passou conosco a perdoar a ofensa não sete vezes mas setenta vezes sete essa prova do perdão que nós tomamos aqui como um exemplo apenas ela é uma prova que você tem um referencial no Jesus então ele é seu guia mas eu não dou conta ainda de perdoar e esquecer que seria o ideal porque eu esquecer nada da verdade do que ressignificar porque ninguém esquece esquecer já é uma coisa que é uma doença né então não é propriamente o que nós estamos chamando aqui esquecimento da ofensa nós estamos chamando de ressignificar o que é ressignificar é olhar o que me ofendeu como se ele estivesse na condição por exemplo de uma criança que não sabe o que faz e nós aprendemos isso com Jesus no momento ápice da sua permanência entre nós quando ele olhou para aquela malta de loucos que o condenaram numa escolha que é inimaginável escolher um justo para ser condenado e soltar um criminoso para viver e quando Jesus olhou para aquela malta ele não viu uma malta ele viu pessoas em baixo nível evolutivo ele viu pessoas que não sabiam o que faziam eram ignorantes das coisas espirituais o que ele fez? pai perdoa-os eles não sabem o que fazem e nós temos mesmo condição de fazer isso uma pessoa que agride com todo respeito não está bem porque a agressão significa desequilíbrio toda vez que você está equilibrado você nunca agride você contemporiza-se intimamente você busca recursos numa pressa íntima e você encontra saídas para não agredir aquele que você julga que te ofendeu que te afetou você simplesmente ferra os seus ouvidos para que você não se deixe envolver por aquelas emoções tumultuadas e você não deixa nem se deixa ser ofendido propriamente dito mas se mesmo assim aquelas emoções penetraram que seja como um raio e você seja o para-raio passe por você você vibra todo mas não fica armazenado em você sai pelo fio terra e vai pelas forças telúricas do planeta ser dissipada aquela energia então você não guarda a ofensa não quer dizer que a ofensa não te afetou afetou mas não ficou e você balançou te causou um mal estar de um momento mas o dia prossegue tudo passa e você segue adiante esse é um momento de exemplo de como nós temos que viver porque você me dirá mas Max isso não é fácil ora se fosse fácil minha amiga e meu amigo isso não seria mundo de expiações e provas isso seria na verdade um passeio você já sabe o que vai fazer pra que que você tem que fazer prova se está difícil é porque você pode não passar você está medindo seus esforços nessa tarefa é por isso que é prova então não espere chegar a esse planeta e encontrar todo mundo bonzinho amoroso te tratando como uma pessoa perfeita uma pessoa que merece todos os devotamentos que de fato todos nós merecemos mas nesse mundo de expiação e prova não recebemos e não se afete com isso porque isso é natural que seja assim por exemplo se você quer desenvolver paciência ora você não vai encontrar pessoas que te tratem só com com devanesmo desculpa com desvelos com segurança com tranquilidade com amor com mansuetude não, não você vai encontrar pessoas que te provocam te acusam apontam o dedo pra você mostram os seus erros de maneira assim que você fica assim meu Deus porque esse é o que nós chamamos de personal espiritual aquele aquele treinador que você precisa aquele treinador que você precisa pra poder você mostrar mostrar em você onde é que você precisa melhorar se ele afeta a sua paciência ele é o melhor treinador pra você porque ele mostra onde que você tem que se esforçar pra ser melhor e é a mesma situação do perdão na hora da verdade você tem que recolher forças íntimas pra ser paciente pra ser capaz de perdoar e tantas outras provas que todos nós estamos envolvidos então o mundo é esse mesmo o mundo é onde nós temos riscos de cair de não passar na prova mas todo aquele que se imune de bens espirituais de recursos do conhecimento espiritual que entende compreende como funcionam as leis divinas esse tem muito mais chance de cair muito menos não cair ainda não é uma condição deste planeta para a sua esmagadora maioria de habitantes porque ainda estamos em evolução mas cair menos e levantar mais rápido caindo cada vez menos e levantando cada vez mais rápido até não cair em determinada coisa é possível pra todos nós depende do esforço íntimo isso é uma preparação pra morte não tenhamos dúvida disso mas isso ainda é o durante tem o depois quando chega do lado de lá desligado já desencarnado já não está mais com o cordão fluídico ligado nós passamos todos nós por um processo que chama-se perturbação espiritual em outras palavras nós não temos consciência imediata do que aconteceu muitas vezes entramos em sono acordamos em algum lugar e estamos ali sem saber onde estamos o que estamos fazendo imagina você dormindo só pra você ter uma ideia de como é isso e alguém brinca com você vocês são os seus amigos que querem empregar uma peça em você e você está dormindo profundamente não acorda por nada aí eles conseguem tirar você da cama leva a sua cama pra um outro lugar e coloca num lugar que você nunca foi aí quando você acorda você está só assim naquele lugar você olha pra um lado olha pro outro fala gente será que eu estou vivo será que eu estou é mais ou menos assim mesmo até que alguém abra a porta e brinca com você não você está encarnado ainda mas pode entrar alguém que abra a porta seja bem vindo ao mundo espiritual tá certo isso é o que acontece esse despertar pode levar algumas horas pode levar alguns dias pode levar algumas semanas pode levar alguns meses em casos mais raros levam algumas dezenas de anos então esse processo de despertar ele é um período em que você depois que desperta fica naquele estado de não saber onde está você está meio estonteado você não está sabendo direito onde você está o que chama-se perturbação espiritual que varia ao infinito de acordo também com como vivemos e é por isso que todos os espíritos experimentam isso quando passa pro lado de lá os que passam com maior elevação espiritual experimentam muito pouco quase zero os que passam tendo vivido uma vida toda material uma vida toda mundana passam com isso muito forte do lado de lá então nós chegamos à conclusão que passar do lado de lá passa por três etapas o antes da morte o durante a morte e o depois da morte o depois da morte é o que mais nos preocupa aqui porque o durante é temporário é pequeno se nós vivermos uma vida em que nós respeitemos no mínimo respeitemos as leis divinas minimamente mas o do lado de lá quando nós não respeitamos a vida do ponto de vista espiritual minimamente ou mais quando desrespeitamos de forma grava muito grave a vida do lado de lá é muito difícil o sofrimento é muito complicado não é por acaso que Dante Alighier escreveu uma pérola era um médium que foi transportado como aquela mega média nossa foi transportado ao mundo espiritual e ele conseguiu trazer todas as informações e registrá-las em um compêndio escrito em italiano daquela época e ele conseguiu registrar o que existe em várias zonas umbralinas e ele viu tormentos impressionantes que representavam almas em gravíssimo processo de complexo de culpa de consciência de culpa de remorsos exercebados atenção eu disse remorso eu não disse arrependimento arrependimento é edificante é salutar porque você vê a luz no fim do túnel o remorso o remorso é um círculo vicioso é um loop que você não vê saída você fica naquele processo de monoideia do complexo de culpa te cobrando te cobrando te cobrando e você não encontra guarida até que você enfraqueça isso e consiga fazer uma prece aí então o amparo vem de mais alto e o que Dante viu o que um amigo nosso que trabalhava num grupo espiritual conosco há muito tempo ele tinha também essa faculdade durante a reunião mediúnica ele descia desses lugares e ele descrevia através do próprio corpo físico mas não era o corpo físico que estava descrevendo era o espírito falando como se fosse alguém mediunizando nele e ele descrevia tudo e era assustador gente para quem não tem preparo para quem acostumado sabia que era dolorido era triste mas era uma realidade assim como tem verdadeiros páramos celestiais para aqueles que cumprem com guardadia moral que se sacrificam em benefício do próximo que anulam a sua própria vida para que os outros vivam esses tem lugares que nós nem conseguimos descrever porque descrever o inferior nós conseguimos mas descrever o superior nós não temos nem elementos direitos para descrever e esses irmãos que acessam esses planos espirituais eles nem mais pisam no chão do lado de lá como nós pisamos no chão espiritual nos níveis mais inferiores eles volitam o tempo todo eles estão todo o tempo se locomovendo com a velocidade que nós nem temos condição de imaginar enfim depende de nós saber se vamos para o mais inferior até o mais superior possível neste planeta de expiações e provas e é por isso que isso é o morrer é se preparar em última instância para passar para o lado de lá a morte nada mais é como dizemos transição de vibração de vibração em que o espírito está para a vibração que o espírito estará e esse preparar para a morte é muito importante nós aprendermos sobre ele então nós queremos conversar um pouquinho antes de trabalharmos o final do nosso encontro para esse processo de morrer e nós tomamos um espírito que se chama Humberto de Campos que foi um poeta que pertenceu à Academia de Letras Brasileiras respeitado a época dele e que coincidentemente a época dele Chico Xavier psicografou um livro chamado Parnaso de Alentúmulo e o nosso Humberto de Campos estava encarnado e teve a oportunidade de tomar contato e conhecer essa obra e ele ficou impressionado porque tinha vários poetas ali várias personalidades que já estavam desencarnadas há muito tempo que eram ícones deste campo da cultura que traziam poemas mais lindos maravilhosos que não podiam ser do Chico Xavier porque vinham vários poetas e ele ficou impressionado e fez os seus comentários à época dando margens para a certeza de que aquilo que Chico trazia tinha razões que ele não compreendia mas que devia existir não afirmou que a vida existia depois da morte mas também não disse o contrário mas foi tomado pela coberculose e muito jovem desencarna e vai para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual é recebido e vai fazer parte depois da sua preparação no mundo espiritual da pleia de espíritos de Emmanuel que coordenava a obra de Chico e ele Humberto de Campos vai escrever mais tarde pérolas as obras dele são pérolas uma delas sobretudo se chama Boa Nova e lá em Boa Nova são 30 capítulos de puro evangelho de maneira como nós nunca tínhamos visto antes e Humberto de Campos descreve para nós e lá nesse hall de livros são quase 20 se não me falha a memória que ele escreveu ou em torno de 20 tem um deles que se chama cartas e crônicas e num desses livros tem uma pergunta que um encarnado faz para ele através do Chico sobre se tinha como se preparar para a morte o que que é que ele deveria fazer se realmente havia maneira de preparar para a morte e ele pensou 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 e disse é muito difícil responder essa pergunta mas ele disse assim preliminarmente admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos então ele começa respondendo a pergunta desse encarnado dizendo sobre maus hábitos e diz ele a cristalização dos maus hábitos lá no mundo espiritual é uma praga tiranizante uma praga que te persegue de maneira tirânica de maneira que você não tem como fugir e ele está lá no mundo espiritual assistindo isso acontecendo todos os dias diz ele recomendando aquele que perguntou comece para se preparar para a morte comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia me chamou atenção quando ele convidou nos a refletir sobre o prato de cada dia aí eu falei será que que é que ele quer mostrar e ele diz assim diminua gradativamente a volúpia a vontade incontida de comer a carne dos animais ele não diz para você parar de comer não ele diz para você diminuir a volúpia pessoas que por exemplo fazem churrasco e comem carne o dia inteiro numa volúpia que é assustadora tem gente que leva até um remédio para se passar mal do estômago toma o remédio para continuar comendo eu já vi isso isso é volúpia é comer mais do que o seu organismo necessita mais grave porque você está comendo nesse momento carne de um ser vivo que morreu para te servir e se você faz mau uso deste alimento que precisou ter uma vida ceifada você entra num problema sabe por que? porque ele disse assim o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição o lombo de porco ou o bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados os tamoios e os siapós que se devoravam uns aos outros gente é forte é forte mas é necessário que nós ouçamos enquanto estamos aqui eu já não como carne há um bom tempo antes de eu ouvir isso porque na verdade eu nunca percebi que precisasse de carne então por necessidade do meu organismo a nutricionista que a gente acompanha ela recomendou Max você precisa comer pelo menos uma proteína animal que é o peixe pelo menos duas vezes por mês e é o que eu faço mas não sinto falta absolutamente disso mas quando eu era pequeno quando estava na minha família era um hábito comer a carne e eu sempre comia muito paulatinamente de forma muito cuidada porque não sentia necessidade então o meu organismo não tinha essa necessidade citando o meu exemplo aqui como referência para o que o Humberto está falando mas se acontece com pessoas que gostam muito de carne elas não devem parar de comer a carne de uma hora para outra porque o organismo vai ressentir se elas tem essa necessidade premente mas o que o nosso Humberto disse é diminua a volúpia a volúpia então isso é importante nós precisamos diminuir a volúpia e isso é comer menos esse é um dos pontos nós precisamos também lembrar que existem outras pessoas que tem hábitos ruins como por exemplo beber bebidas alcoólicas e ele diz que não tem isso no mundo espiritual e que ele vê gente que bebeu que era viciado no mundo espiritual muito sofrido por causa disso então eu dou aqui para vocês alguns exemplos de maus hábitos que a gente precisa mudar e não são coisas difíceis não são coisas que dependem do nosso esforço pessoal né tudo isso é importantíssimo a gente ter muito bem registrado porque se você não fizer isso enquanto está a caminho não fará mais depois que já fez a transição mas eu quero trazer um item em particular que eu gostaria de me deter um pouco sabe o que que é herança herança se você minha amiga e meu amigo que me vê e que me ouve se você tem recursos amoedados em suas mãos cuidado os recursos amoedados não tem problema nenhum em possuí-los desde que eles sejam utilizados para o bem comum da sociedade em que você está inserido retê-los como um tesouro fechado é o mesmo que você impedir que o sangue circule no seu corpo você terá trombose social enquanto você retém esses bens com você irmãos seus irmãos nossos padecem do mínimo para sua subsistência se você já é aquele que está na prova da riqueza muito cuidado compartilhe enquanto estás a caminho não significa que se você precisa fazer o que fez Francisco de Assis não se você não dá conta de fazer isso não faça significa que você deva começar a compartilhar enquanto estar a caminho porque você deixar um testamento para entregar isso tudo depois que você passou não tem valor lá no mundo espiritual não tem valor menos valor tem quem não faz nada que até no mundo espiritual fica ali agarrado as coisas esse é o pior dos mundos mas quem tem recursos e não compartilha esses recursos enquanto está a caminho carrega um peso muito grande mas tem outra coisa que o dinheiro que os bens amoedados costumam ser muito complicados depois que a pessoa desencarna e a lotrina espírita é referta de literatura falando sobre isso é quando os recursos que você tem vai ser repartido com os seus continuadores da sua prole seja a esposa seja o esposo seja os filhos sejam quem forem os que estão vinculados ao seu seio familiar trate e isso quem diz é Humberto de Campos trate de fazer logo o seu testamento de maneira clara de maneira nítida de maneira justa para que cada um daqueles membros tenham a sua parcela que eles se sintam honrados e justiçados porque se você deixar de fazer isso é muito comum vocês já devem ter visto em algum momento disso na sua vida o que nós iremos descrever é muito comum que as pessoas comecem a brigar a brigar pelo patrimônio que foi deixado sem definição de quem ficará com o que hoje mesmo visitando uma família que nós assistimos aliás hoje não, ontem visitando uma família que nós assistimos lá em Águas Lindas de Goiás dentre outras nós temos lá uma menina filha querida que era vamos dizer assim órfão de mãe viva porque a mãe não pôde cuidar dela ou não se devotou a tal a tal missão e ela acabou ficando só sob os cuidados do pai e o pai a deixou assim muito a margem e esse pai depois de muito tempo desencarnou hoje ela já é casada já tem filhos e ela recebeu a herança uma parcela pequena do que o pai deixou a ela e outras tantas pessoas mas não porque o pai determinou porque a justiça estabeleceu pois uma das irmãs com sanguíneas mas não por parte de mãe apenas por parte de pai entrou na justiça para tirar dela porque ela não era a filha da mãe dele e a justiça às vezes parece trasloucada deu guarida e começou a prosperar esse pedido absurdo deve ter outras coisas que eu não sei mas que ela teve impedido e ela depende desse dinheiro para poder viver então nós percebemos que essas coisas elas acontecem aos nossos olhos vivos e o que é pior quando a pessoa está do lado de lado no mundo espiritual em espírito essas brigas aqui elas são emocionais elas geram correntes mento eletromagnéticas carregadas de uma intensa força que machuca aquele que está do lado de lá e recebe ora André Luiz estava visitando as câmaras de retificação lá do nosso lar o que são as câmaras de retificação são aqueles lugares que os espíritos mais difíceis permanecem em sono por um sono que é para refazê-los para poder acordá-los com condição deles não ficarem completamente trasloucados para eles não ficarem apáticos ou eles não ficarem sem condição de receber o mundo espiritual adequadamente então eles permanecem dormindo o sono que é o sono reparador mas durante esse sono como eles estão vivos eles captam as mensagens dos que eles se vinculam com eles André estava visitando um desses como se fosse locais de permanência dessas pessoas eram vários eram centenas deles encarreados assim um ao lado do outro como se fosse uma grande enfermaria e um deles que André Luiz estava acompanhando começou a tremer começou a esgazear os olhos começou a ficar todo afetado batia os pés e André falou o que é isso e aí uma das pessoas que o acompanhava começou a aproximar a mão e fez a leitura conseguiu retratar e transportou o que ele estava recebendo da terra estavam os irmãos brigando um já tinha assassinado o outro estavam brigando pelo dinheiro pelo que ele deixou ele tinha deixado muita riqueza e ele ressentia de tudo isso tem um outro caso em que ele já estava desperto mas quando os filhos brigavam ele que estava em paz começava a ficar desequilibrado e queria ir lá para poder dizer para os filhos vocês não são donos disso aí o que vocês estão querendo brigar com o que é meu ele era apegado aos bens então vejamos quantas situações são evitáveis tanto para lá quanto para cá se nós fizermos uma coisa que é se disciplinar se nós já temos o risco de ter problema faça nós podemos fazer um testamento se a gente já sente que está na hora ou mesmo que a gente não sinta faça um testamento ele pode ser renovado se você mudar sua vida e quiser mudar esse testamento você pode mudar mas faça essa é uma visão que está nos passando Humberto de Campos porque quando a gente chega de lá não dá mais para fazer o testamento gente e aí nós deixamos brigas desafetos aqui na terra eu estou acompanhando próximo da nossa família um caso desse em que as pessoas eram amigas além de ser irmãos não se conversam mais não se falam mais por causa de dinheiro por causa de bens amoedados que elas não vão levar para o mundo espiritual e se gozarem egoisticamente vão levar carga pesada para ter que descarregar no mundo espiritual e para que brigar por isso para que discutir um com o outro por isso pensemos nisso porque se nós não fizermos isso poderá ser tarde porque as doenças fulminatórias chegam e nenhum de nós está livre de ser apanhado por uma delas gente poderíamos aqui relatar muito mais itens mas o tempo não nos concede este privilégio de ir por todos mas nós recomendamos quem quer aprofundar que procure o livro Cartas e Crônicas no capítulo 4 que você encontrará todas as recomendações de Humberto de Campos nos fazendo acordar enquanto estamos a cabinho mas por final ele diz assim depois de listar os que ele achou importante por essa razão em qualquer circunstância conserve sempre conserve sempre o seu nobre sorriso enquanto você está aqui trabalhe sempre trabalhe sem cessar porque nós sabemos quando Jesus diz meu pai trabalha agora e eu trabalho também o serviço é o melhor dissolvente de todas as mágoas o serviço é a melhor preparação para a morte Joana de Ângeles chegou a dizer para o nosso Divaldo Franco que já está mais para lá do que para cá o Divaldo Franco já está em moratória ele mesmo falou isso por causa da necessidade do mundo ele está ficando um pouco mais conosco para trazer mais luzes às nossas consciências ela disse assim meu filho a melhor situação para você desencarnar é quando você desencarnar trabalhando então meu filho não pare de trabalhar trabalhe trabalhe sem cessar e se nós não estamos trabalhando enquanto estamos acordados despertos em vigília prestemos atenção podemos trabalhar até no mundo espiritual quando estamos em sono o nosso espírito se desdobra e nós podemos pedir todas as noites citando meu exemplo eu peço me deixe fazer parte de alguma falange que esteja trabalhando no mundo espiritual seja ela qual for desde que seja no trabalho do bem sempre peça ao meu bem feitor trabalho o trabalho é o seu advogado em qualquer parte onde você for por isso é necessário que nós tenhamos o trabalho ao bem ao próximo como a nossa meta de vida porque ninguém ninguém passará para o lado de lá de mãos a banano e terá um mundo alegre um mundo feliz e para encerrar uma pergunta que está no livro dos espíritos que vale a pena a gente examinar o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação lá no mundo espiritual a resposta dos benfeitores influência muito grande por quê? porque o espírito já compreendia de antemão o que ele ia passar então você já sabe é como se fosse vai viajar você se prepara você sabe por onde você vai passar você vai levar algumas coisas que você vai precisar mas olha o que eles falam isso é o que o nosso benfeitor o espírito de verdade disse espíritas instruí-vos este é o segundo ensinamento mas os espíritos responderam assim na verdade a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência do que o conhecimento da doutrina espírita ou o conhecimento da vida espiritual o que eu estou dizendo para vocês aqui se você trabalhar no bem tiver a sua consciência ilibada pura não tem remorsos não carrega pesos de consciência fez a depuração enquanto estava aqui se tinha que pedir perdão foi lá pediu perdão se tinha problemas mal resolvidos foi lá e resolveu enquanto estava a caminho você se não sabe nada dessas coisas por não ter tido a oportunidade de saber você vai ter um cicerone no mundo espiritual que te acompanha e o que você não sabe ele sabe por você e te conduz aí sim você cumpriu o mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por isso depende de cada um de nós disse Allan Kardec tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa mais ou menos agradável ou dolorosa e recordemos Jesus quando nos trouxe aquela imagem das posses certo homem tinha uma herdade uma fazenda e naquele ano em particular aquela fazenda produziu muito e esse homem ficou assoberbado nossa é riqueza demais o que eu farei com tanta riqueza dizia esse homem para consigo mesmo já sei vou derrubar os silos velhos e vou construir silos grandes e ali eu vou armazenar toda a minha riqueza e direi alma descansa repousa temos muito bem para muito tempo e aí disse Jesus que aparece para esse homem Deus e diz louco esta noite mesmo sua alma será chamada e o que tens preparado para quem serás e diz ele insensato é esse que se ajunta coisas para a terra e não ajunta coisas para o céu minhas amigas e meus amigos nós precisamos nos preparar sempre seguindo os passos do misericordioso Rabi da Galileia aí então estaremos preparados para partir muito obrigado por sua atenção muita paz a todas e até breve se Deus quiser a abraço a Obrigado.